Pessoal, quero falar aqui um pouco sobre o Enotas. A gente utiliza na Tactos, a minha empresa contábil, o Enotas, tanto para uso nosso, uma vez que também nós somos infoprodutores, então nós usamos dentro do nosso sistema para poder mandar as nossas vendas para os nossos clientes e também nós auxiliamos e indicamos os nossos clientes para usar o Enotas. Como nós já temos uma experiência em fazer toda a parte de configuração junto com o próprio Enotas, então é um processo muito simples e depois que tudo fica alinhado é muito fácil porque você tem automatização total, então para você que hoje tem um volume de notas fiscais, utiliza as plataformas de vendas de afiliado, precisa ter uma automatização e o Enotas realmente evoluiu muito nesse quesito em oferecer a melhor automação que eu conheço dentro do mercado digital, tá bom? Então fica a minha indicação aí, com certeza você não vai se arrepender e você vai resolver o seu problema de emissão de notas fiscais.